Apa, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Ontem nós estudamos o capítulo 29, que marcava o início do último discurso de Jó. Falava da alegria do passado, daquilo que aconteceu de bom na vida dele, antes dele passar por todo esse sofrimento. E hoje nós vamos ver ele falando do que estava acontecendo na realidade dele, ou seja, a tristeza presente. Esse daqui é um capítulo de contraste. É aquela coisa, a felicidade do passado versus a tristeza do presente. Primeiro ponto do capítulo. Meus atuais acusadores são aqueles que eram os mais fracos. Versículos de 1 a 8. Agora, porém, os jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores. A descrição que ele vai dar nesses versículos parece se adaptar a um grupo muito maior do que apenas três amigos. Sem dúvida, se trata daqueles mesmos que o admiravam no capítulo anterior, que ele comentou no capítulo 29. Segundo ponto, o tratamento cruel da parte deles. Dos versículos 9 a 14. Agora, divertem-se às minhas custas. Sou alvo de piadas e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspirem meu rosto. Bloqueiam meus caminhos e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho quem me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim. Aqui a gente vê mais uma semelhança de Jó com Jesus. Lembra que a gente falou alguns capítulos atrás que Jó teve uma participação pequena no sofrimento de Jesus? Aqui a gente também consegue perceber essa similaridade. Ambos foram desprezados e rejeitados pelos homens. Foram escarnecidos, vergonhosamente tratados, cuspidos, publicamente humilhados e muito mais. Terceiro ponto do capítulo. Eu me sinto miserável por dentro e por fora. Versículos 15 a 19. Vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra. Minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora minha vida se esvai. A aflição me persegue durante o dia. A noite corrói meus ossos. A dor que me atormenta não descansa. Com mão forte, Deus agarra minha roupa. Pega-me pela gola da minha túnica. Lança-me na lama. Não passo de pó e cinza. Aquela coisa por dentro, tortura da alma. Os versículos 15 e 16 que a gente acabou de ler. Já do lado de fora, o corpo completamente debilitado. Versículos 17 a 19. Ponto número 4. Jó se volta pra Deus. Versículos 20 a 23. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me das atenção. Tu me tratas com crueldade e usas teu poder pra me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade. Eu sei que me envias para a morte. Para o destino de todos os que vivem. A gente pode até ficar um pouco em dúvida nessa hora, viu? Porque Jó tá descrevendo apenas a aparência das coisas. Ou ele tá realmente amargurado? Que é difícil a gente afirmar com certeza o que ele tava sentindo. E qual era a motivação por trás da fala dele. Só que uma coisa a gente pode ter certeza. Que ele vai se arrepender dessas palavras no final. Mas mesmo assim, qualquer que seja o caso. Qualquer das duas opções que a gente apresentou aqui. Ele não amaldiçoa Deus. Um fundamento de esperança permanece. Aquela fagulinha ainda tá ali. Não foi apagada completamente. E uma coisa que a gente pode começar a perceber. É que a gente não deve estranhar. Quando Deus não responde rapidamente as nossas orações. Mesmo que elas sejam urgentes. O povo de Deus acabava pensando que eles o buscavam em vão. Mas ele certamente os ouvia. Do mesmo jeito que ele certamente nos ouve. Ele tem um plano geral. Que engloba a presente calamidade. Sofrimento. Doença e tragédia. A questão é. Será que nós estamos prestando atenção. Naquilo que ele está querendo nos ensinar. Durante esse tempo. Porque quanto mais rápido a gente aprender. Mais rápido a gente passa de fase. Mais rápido a gente segue. Será que a gente não tá se esquentando com as coisas erradas? Ao invés da gente se esquentar em aprender a matéria. E passar de ano. A gente tá andando em círculos. Não saindo do lugar. Quinto ponto. Um pensamento de conforto. É aquela centelinha de esperança. Aparecendo aí no versículo 24. Ao mesmo tempo que Jó tava desesperado. Falando umas coisas assim. Meio assim. Não blasfemou contra Deus. Mas eram umas coisas meio assim. Ele ainda tinha esperança de que Deus ouvia o clamor do necessitado. E nós também precisamos nos apegar a qualquer esperança que a Bíblia possa nos oferecer. Porque essa esperança vai ajudar com que a gente continue trilhando nesse tempo de provação. Ponto número 6. Um sofredor inocente. Versículos 25 a 31. Ando nas sombras. Sem a luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu e meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres. E minha flauta acompanha os que choram. Jó está perdido? Não. Isso nunca. Através destas provações um caráter está emergindo de Jó. Ele nunca mais será o mesmo. A cada dia ele aprende um pouco mais sobre Deus e sobre os seus caminhos. Aprendendo a confiar nele. A se inclinar a ele. Aclamar a ele e a buscá-lo na dor. E avaliando um pouco de tudo que Jó fala aqui. De tudo que Jó demonstra e tudo mais. E aplicando isso pra nossa vida. A gente pode começar a perceber que comparado com a dor de Jó. Sem levar em conta o sofrimento de Jesus, tá? Por um momento assim. Vamos ter um lapso de memória. Porque o sofrimento de Jesus foi 30 vezes pior que o de Jó. Vamos focar só em Jó aqui um pouquinho, tá bom? As nossas provações comparadas com ambos são relativamente pequenas. Aquela coisa. Por que você reclama tão alto sendo que a tua cruz é tão pequena? Comparado com a deles, entendeu? Não que o seu sofrimento é invalidado. Não é isso que eu tô querendo dizer. Que você tá fazendo manha. Não. Mas se a gente pensar nesses homens que sofreram tanto. Mas que mantiveram a cabeça firme. Não blasfemaram contra Deus. E se mantiveram íntegros. E com confiança em Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa. Porque nós não vamos ter um sofrimento tão agudo assim. Que tudo vai ser tirado da gente. Num piscar de olhos como foi o caso de Jó. Ou que a gente vai sofrer as mesmas dores que Jesus sofreu. E tudo mais. E mesmo se um dia a gente chegar numa dor parecida. Semelhante. Em porcentagem com a deles. Nós meio que já sabemos o que fazer. E reclamar não é a resposta. Lógico que você não vai ficar tipo igual um andarilho hippie. Tipo, ui tá tudo bem. Não. Mas você vai precisar lembrar que Deus é a sua força. Que Deus é a sua esperança. E que você pode se manter firme nele. Independente do que estiver acontecendo. Você tem alguém que está cuidando de você. Mesmo que esse alguém esteja em silêncio. E pareça que não está olhando por você. E isso está muito ligado a gente não pensar em Deus como nosso inimigo. Use todas as suas forças. Para manter pensamentos corretos a respeito de Deus. Principalmente nesses tempos de provação. Porque nesses momentos parece que a gente imagina Deus como um grande masoquista. Que sente prazer na nossa dor. E não. A gente já viu em vários outros capítulos. Que o sofrimento é fogo refinador. É algo que vai fazer a gente crescer. Melhorar. Se Deus está permitindo que a gente sofra. É porque ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente amadureça. Deus não é uma pessoa que quer ver você sofrer. Que sente prazer no seu sofrimento. Mas ele, mais do que ninguém, sabe que é dessa forma que a gente cresce. Que a gente amadurece. E que são nessas horas que o caldo melhor é extraído da gente. Então fica firme. E coloca a sua cabeça e a sua mente no lugar. Para pensar nas coisas do alto. E não nas caraminholas que o capeta vai pôr na sua cabeça. Para tentar distorcer ou agir de Deus durante o seu período de sofrimento. A lição de casa para amanhã será ler o capítulo 31 de Jó. E assim a gente vai ler a última parte do discurso de Jó. Mas ainda tem várias coisas para a gente ver. Tem muita coisa para acontecer ainda. Então mantenham-se firmes. Mantenham-se com ânimo. Porque ainda tem muita coisa para a gente aprender. Aqui do lado eu vou deixar os dois últimos episódios da nossa série. Para você assistir. Caso você não tenha assistido. Ou para você rever. Caso você queira notar alguma coisa que você tenha deixado passar. Se você gostou desse vídeo. Dá o seu like. Me ajuda pra caramba. Por favor. Estou te pedindo de coração. E aproveita e coloca nos comentários. Aquilo que você aprendeu. Vendo esse vídeo. Lendo o capítulo. E ouvindo o que Deus tinha para falar com você. Através desse texto. Coloca aqui embaixo. Para trocar conhecimento com seus irmãos. E se inscreve no canal. Caso você ainda não seja inscrito. E vem fazer parte da nossa família. Amanhã. Seis e meia. Nós estamos aqui para estudar o capítulo 31. Então ativa o sininho da notificação. Para você não perder esse vídeo. Tá bom? Beijo grande. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau.